Fazer 1x0 Escanteio, bola curta, tabela, que jogada! Uma pintura! Gol! É da CBF! E uma jogada na cobrança do escanteio! Esviou na defesa, lateral mais uma vez, 4 para terminar o primeiro tempo. Bola no segundo pão! Gol! Gol! Edu Cascavel! Me pareceu... Tem o passe, bola por dentro, proteção! Pênalti! Invadido! Fernando na bola, bateu! Gol! É da CBF! É da CBF! É de Cascavel! É de Cascavel! Matheus! Para empatar o jogo! Faltando um, e canta o torcedor! Fernando, mais uma, perna direita na bola para fazer o terceiro! Gol! 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 É de Carlos Barbosa! Pela terceira vez na frente do placar do jogo! Fernando! A bola resvalou ainda na mão direita do goleiro! De Fernando! Para vencer! Calcanhar! Pressão do Fernando! Pressão do Fernando! Pressão do Fernando! GOOOOOL! Fernando! Para a CBF! Eu falava, pressão do Fernando, pressão do Fernando! Johnny segurou! Jogo, bola do outro lado, vem para o X1 Parte para cima da marcação, Zequinha Inverteu, golaço GOOOOOOOL É de Cascavel Para diminuir o placar A jogada aconteceu na saída do contra-ataque Passe para o Zequinha Achou um passe Fã do Thiago A bola na cara do gol, vai pintar Dominou, cortou, rolou, bateu GOOOOOOOL 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 Fernando para fazer um sinal de 4 Porque ele fez 4 4 gols de Fernando no momento difícil de Asta CBF no jogo Não, vem por dentro N mögliche Salis, erro GOOOOOOOL 5 Simplesmente 5 Um monstro na quadra Cascavel saiu para o ataque Fernando antecipou sem goleiro Um monstro na quadra